Diga Interior, oferecimento Abrão Tour, sua passagem sem burocracia, reserve pelo WhatsApp. Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano, baixe o seu celular. Valorize imóveis, venda locação e administração, imóvel só valoriza. E vivem de moda masculina e feminina, grandes marcas com preço justo. Olá, amigos do Diga Interior, começa agora mais um programa e eu desejo um bom dia, um excelente sábado a todos que estão nos assistindo. E no programa de hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a prefeita eleita da cidade de Potirendaba, a Gislaine Franzotti. A Gislaine Franzotti está aqui presente nos estúdios, é um prazer recebê-la aqui, Gislaine, tudo bem? Olá, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você, Tedesco, e um prazer estar falando com todos os ouvintes. É, e nós estamos falando, Gislaine, para uma população de 202 cidades, da qual Potirendaba está inserida nesse contexto do alcance do SBT. Gislaine, eleita a prefeita de Potirendaba pela terceira vez, é isso mesmo? Sim, pela terceira vez. Aí até as pessoas brincam, né, como você falou, o pessoal deve gostar muito de você, né? E eu digo, né, gostam muito de mim ou são um pouco loucos como eu, né? Gislaine, primeira mulher prefeita foi você. Sim. Aí você foi prefeita, você foi reeleita e novamente prefeita. Agora, antes disso, na qualidade de, quando o seu esposo, quando o seu marido foi prefeito, também por três ocasiões, você trabalhou ativamente nesse período. Exatamente. Trabalhou em que nessa época? Na área social. Na área social. Quer dizer, você conhece bem o que está se passando em Potirendaba. Sim. E os desafios desse mandato, o que você destacaria? Olha, infelizmente, quando eu assumi a primeira vez, eu assumi com uma dívida de 6 milhões na época. E eu achei muito difícil, na época fiquei muito preocupada, né, como que eu iria dar conta. E tive sorte, né, a população me ajudou, Deus me ajudou, eu consegui pagar toda a dívida. E de uma arrecadação, nós tínhamos de receita de 24 milhões, eu deixei a prefeitura com 48 milhões de arrecadação. Então, eu melhorei a arrecadação, paguei toda a dívida e deixei dinheiro em caixa. E agora, novamente, quando eu assumi, como eu tinha deixado a prefeitura toda em ordem, sem nenhuma dívida, absolutamente nada, a gente acompanhou esses últimos quatro anos e viu que a cidade estava com alguns problemas. Eu só voltei por conta disso, não teria voltado. E pega uma cidade endividada agora? Sim, nós apuramos até agora, porque é complexo, né, a prefeitura é muito, são muitos setores, muitas áreas. A gente chegou ontem à tarde a 19 milhões e 500 mil reais de dívida para uma cidade pequena como a nossa. Quantos habitantes para quem ainda está em casa? Em torno de 16 mil habitantes. 16 mil habitantes. 19 milhões. Isso, isso nos preocupou. É um desafio três vezes maior que aquele primeiro que você teve. E está preparada, Gislaine, está com uma equipe boa? Então, Tedesco, estamos montando a equipe. Eu faço uma campanha que eu não gasto dinheiro, não pago cabos eleitorais, eu não prometo cargos, eu não sei nem como eu sou eleita, para te falar a verdade, né, nesse cenário que hoje tudo transcorre tão dessa forma. Então, eu tenho uma liberdade muito grande para nomear a minha equipe. Então, eu estou nomeando aos poucos, conversando com os funcionários, né, ouvindo as dificuldades de cada setor e, aos poucos, montando a equipe. Sem aquele atropelo e sem aquela pressão, né, eu não tenho esse negócio de negociar com o partido. O meu vício é o meu filho. Foi uma condição que eu quis para assumir, porque eu tenho certeza que se eu precisar me ausentar, eu confio no meu filho. E se ele quiser barganhar, negociar alguma coisa, né, em torno disso, a gente se acerta em casa. Você é contra essa barganha? Tipo assim, se o secretário, a sua equipe que você vai montar é pela qualidade individual, não pelo partido, é isso? Não, não existe nada disso. Eu, primeira coisa, eu tenho que confiar na pessoa, né, porque são, a gente já chama de cargos em confiança. Aí, a capacidade técnica, né, e também não quer dizer, eu sempre digo para todos os meus mandatos, eu sempre disse isso. Eu vou tentar acertar até o último dia do meu governo. Então, eu nomeio agora. Ele continuar no cargo, ou ela continuar no cargo, vai depender da capacidade. Então, se precisar, eu troco, né, durante, na nossa cidade, são coordenadores, o que corresponde aos secretários de governo em cidades maiores, né. Então, eu nomeio e dou um tempo para que ele trabalhe, né, que desenvolva. Não foi bem, troco, coloco outro. Então, até o meu último dia de mandato, eu fico tentando acertar. E aí, nesse projeto seu de prefeita agora, o que você destaca, assim, além dessa dificuldade financeira que você vai ter que enfrentar, assim, para a cidade, qual o principal projeto que você tem? Olha, nos meus dois mandatos anteriores, a gente conseguiu até um novo fórum para a cidade que... Era distrital, né, agora virou comarca. Sim, e um fórum que, né, maravilhoso para cidades do nosso, com nosso porte até 20 mil habitantes, dificilmente você vai achar uma cidade com um fórum como o nosso. Eu fiz duas novas creches, novas, grandes, hoje a gente está abastecido de creche, investi nas escolas, tem mais uma escola para ser construída ainda nesse mandato agora. Mas o que eu quero dizer, nós investimos em anel viário para mobilidade, para tirar o fluxo de caminhões do centro da cidade. Um poço profundo que só cidades acima de 50 mil habitantes conseguem, eu consegui já com a FUNASA na gestão passada, então nosso problema de água. Então, o que eu quero dizer é que nessa gestão agora, eu penso mais, não é em grandes obras arquitetônicas, não é isso. É no gerenciamento da cidade, tornar a cidade uma cidade boa e agradável de se viver. Hoje, por exemplo, você imagina você morar numa cidade limpa, organizada, sem buraco, arborizada e florida. Imagine ela com uma circular andando pela cidade gratuitamente. Ao circular é gratuito? Gratuito, nós já implantamos lá atrás e agora a gente está novamente colocando ela. Então, você imaginou, o idoso precisa deslocar para ir para o atendimento médico, para o clube da terceira idade, que seja, ele se desloca gratuitamente pela cidade. Agora, você imagine todos os bairros com postos de saúde da família, com o médico te atendendo, conhecendo a sua diabetes, conhecendo o seu colesterol, já sabendo como, né? Com remédio disponível para quem não tem condição. Uma terceira idade, onde as pessoas vão lá fazer novas amizades, socializar, se alimentar bem. Uma creche onde a médica pediatra vai lá toda semana dar uma olhada nas nossas crianças, dar um alô para a mãe, se sente alguma coisa. É uma gestão voltada para o cidadão de Potirendaro. É isso aí. É qualidade de vida. É viver bem. Isso é muito bacana. Gi, nós vamos para um breve comercial e a gente volta em instantes. Não saia daí. Olá pessoal, eu sou o Dora Tadê, que me contar uma grande novidade para vocês que acabou de chegar em Mirassol. É a Monilha que chegou com todos os títulos de vacina para todas as idades. Além disso, ela vai vender a domicílio, empresa com escola e até casa de repouso. E aí, tá esperando o quê? Venha simulizar na imunismo. Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano. Se você vai para o trabalho, para a faculdade ou para a noitada, vai de Tomóvel. Não importa onde você esteja, você pode utilizar o Tomóvel quando quiser. Paixi já Tomóvel, disponível na loja do seu celular. Se você está procurando um sofá que seja moderno, que tenha a cara da sua sala, você precisa conhecer a Performa Sofás. Sofás, sobredida para o seu espaço e de extremo bom gosto. Performa Sofás. Imóveis são investimentos seguros que vão além do sonho da casa própria. Quem investe no imóvel tem a garantia de rentabilidade e valorização acima da inflação. Valorize Imóveis. Fale com um de nossos corretores. Você motorista de aplicativo, agora você pode ser Tomóvel. Bate o aplicativo Tomóvel Motorista e faça já o seu cadastro. É simples e fácil. Aumente seus ganhos. Seja Tomóvel na sua cidade. Estamos de volta com a Gislaine Franzotti, prefeita eleita de Potirendaba. Mas antes, eu queria falar sobre a Abrantur. Veja o recado da Abrantur, porque quando você for comprar uma passagem aérea, saia daquele 0300, 0800 que é horrível. Vamos para o recado da Abrantur. Eu quero te apresentar a minha agência de turismo, a agência que eu faço uso, que é a Abrantur. A Abrantur é uma agência especializada em pacotes de turismo e venda de passagens aéreas. Com destaque fantástico. Você compra a sua passagem aérea pelo WhatsApp, que é este que está aparecendo aí na imagem. Você fica livre do 0800, do 0300. Você fica livre daquela ligação demorada, daquele atendimento eletrônico que é horrível. Então, na Abrantur, você compra a sua passagem aérea com o melhor preço do Brasil e pela facilidade de tratar diretamente com o WhatsApp. E isso em qualquer horário. Se você precisar comprar uma passagem de última hora e quer fazer economia, eu recomendo. Ligue na Abrantur e compre a sua passagem aérea pelo WhatsApp. Abrantur, o melhor jeito de comprar passagem aérea no Brasil. Abrantur. Você é a favor ou contra o tratamento profilático com os remédios já conhecidos há anos que são utilizados pela população, tais como a ivermectina, a hidroxicloroquina, a azitromicina, sulfato de zinco, vitamina D e outros aí que eu não me recordo que são já de utilidade do mundo, não só do Brasil, há anos. O que você pensa sobre isso como uma gestora, como alguém que governa uma cidade? Qual que você é? Eu, na minha vida pessoal, eu tomo ivermectina, já tomei duas vezes, os meus filhos tomaram, a minha mãe de 80 anos tomou e eu tomo vitamina D, eu tomo vitamina C. Eu acredito sim no tratamento, embora não sou da área médica, mas eu acredito sim no tratamento profilático e eu fico assim um pouco surpresa com os governantes, eu acho que essa atitude que foi utilizada, ainda às vezes é utilizada de fique em casa, eu acho que é uma atitude um pouco cômoda para um governante, né? Fique em casa, né? E eu prefiro pensar nos cuidados, no preventivo. Então a gente sabe que tem levantamentos aí sobre a vitamina D, todas as pessoas que acabam sendo entubadas, que ficam em UTI, já foi constatado que a vitamina D abaixa. Então se a gente pode fazer um exame nos nossos idosos, por exemplo, para conferir a vitamina D e se a gente pode doar a vitamina D para eles, qual é o problema, não é? E ver, mectina é um remédio para verme, se nós podemos doar esses remédios para as nossas crianças nas creches, nas escolas, qual é o problema, não é? E você pretende fazer isso lá? Sim. Porque nós temos um exemplo da cidade de Porto Feliz, que o prefeito é médico e fez isso e parece-me que o índice de óbito naquela cidade foi baixíssimo. Isso. Você tem esse conhecimento? Eu tenho sim, eu penso que, por exemplo, eu tomei, eu fiz a minha campanha e o pessoal até ficou um pouco assustado comigo e eu não tive problema até hoje. Então a gente, eu acho assim, tudo que você puder fazer preventivo, eu sou da saúde preventiva. Então nós somos, a gente, há muitos anos atrás, a gente foi para Cuba trazer o médico de saúde família, né? Aqueles primeiros convênios com os médicos cubanos, Porto Tirendaba foi uma das primeiras cidades que fez, que nós na época conseguimos na gestão do Zé Luiz, quatro médicos na época. E o caminho é esse, né? É a saúde preventiva. Os PSFs, o Posto de Saúde da Família, ele existe, o objetivo principal é a prevenção, é cuidar para que você, é cuidar antes da diabetes, é cuidar antes da pressão alta, é cuidar antes. Então eu já sou essa linha profilática, eu acho que a gente tem que cuidar com a alimentação, cuidar com o exercício físico, cuidar com suplementos vitamínicos, cuidar, então eu já venho dessa linha. E agora nessa situação, agora imagino que se você, se mal não faz, por que não tomar, né? Porque a ideia, eu penso é, que se você pegar, que você pegue da forma mais branda possível. Eu concordo com você, eu fico feliz de saber que você, como prefeita, poderá adotar lá na cidade de Potirendaba o tratamento profilático, preventivo, com remédios que já são conhecidos. E eu quero trazer algum dado também sobre o que acontece na África. Você tem essa informação? Sim. Nigéria, 195 milhões de habitantes, óbitos, 1.800 pessoas. Etiópia, baixíssimo. Os países da África que já adotam esses remédios, porque é um protocolo da OMS já para que dê ivermectina, cloroquina, não sofreu tanto. Exato. Ou seja, por que que no Brasil, Gislaine, tem essa coisa toda de que não pode tomar, não deve tomar e tem que esperar uma vacina que é muito menos conhecida. Exato. O que que você pensa sobre a vacina, por exemplo? É, eu concordo com você. Esses medicamentos já existem há 40, 50 anos, né? No mercado, talvez mais. E a vacina, ela está vindo agora. É claro que está todo mundo desesperado. A grande mídia, né? Passa aí um terror, né? Para a população. Eu penso que alertar, cuidado com máscara, álcool gel, algum distanciamento. Prudência, né? Diz que prudência é canja de galinha, né? Não faz mal para ninguém. Não faz mal para ninguém. Mas, então, a população está desesperada. Todo mundo quer resolver o problema, né? Sim. A vacina é aquela sensação de que vamos acabar com o problema. Então, eu entendo o desespero da população. Mas eu tenho medo. Eu acho que a gente sabe que qualquer medicamento para ser aprovado, né? Leva muitos anos. Hoje está muito mais evoluído. Então, eu reconheço também que hoje, com mais rapidez, são aprovados medicamentos. Eu também reconheço que é uma situação de emergência. Então, que os laboratórios se debruçaram, né? E as universidades e tudo mais. Mas eu tenho um pouco também de receio da vacina. Principalmente, assim, você começa a ver aonde essa vacina está sendo... Quais países aderiram a ela? Quais países estão... Então, a gente tem informação que essa vacina, que está em parceria com o Butantan, está sendo aplicada na China e no Brasil. Como lá na China a gente não tem informação real de nada, a gente não sabe o que acontece de verdade na China. Ninguém sabe, né? Então, a gente fica um pouco preocupado com isso. E eu vi, assim, muitos políticos oportunistas fazerem... Utilizarem do Covid para desviar dinheiro, para superfaturar, para comprar sem licitação. E isso é horrível. Agora, mais que isso, a gente vê alguns médicos... Eu tenho médicos na família, posso dizer, que comentam que os médicos tomam a Ivermectina, por exemplo. Sim. Mas não falam para os seus pacientes tomarem. Aí eu perguntei, né? Mas por quê? Ah, porque não existe um protocolo. Então, assim, tipo, eu tomo. Eu sou médica, eu tomo. É, e não serve. Mas eu não... É bom para mim, mas para você não é bom porque não tem protocolo. Porque não tem o... Então, eu acho isso um pouco... Me preocupa isso aí, né? Eu acho demais. E uma coisa também que eu queria destacar, se você pegar os países da África, que são... Tirando a África do Sul, acredito, não conheço, mas que a gente sabe, era para ter sido dizimado com essa Covid. Porque se morreu 200 mil pessoas no Brasil, se morreu 50 mil pessoas na Inglaterra, 70 na Alemanha, 70 mil, 300 mil nos Estados Unidos. Imagina o que seria na África. E agora eu pergunto, se na África não teve o tanto de óbito que teve no mundo desenvolvido, no primeiro mundo, por quê? Precisa de protocolo? Qual que a U identificaria? Porque lá se faz um tratamento com ivermectina, hidroxicloroquina e todos esses remédios aí que são divulgados. É exatamente assim que eu penso e você não saia daí porque nós vamos continuar com esse assunto com a Gi Franzotti, prefeita de Potirendaba. Olá pessoal, eu sou o DoraTD e vou me contar uma grande novidade para vocês que acabou de chegar em Mirassol. É a Imunil que chegou em todos os tipos de vacina para todas as idades. Além disso, ela vai vender a domicílio, empresa, escola e até casa de repouso. E aí, tá esperando o quê? Venha se imunizar na Imunil. Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano. Se você vai para o trabalho, para a faculdade ou para a noitada, vai de Tomóvel. Não importa onde você esteja, você pode utilizar o Tomóvel quando quiser. Paixi já Tomóvel, disponível na loja do seu celular. Se você está procurando um sofá que seja moderno, que tenha a cara da sua sala, você precisa conhecer a Performa Sofás. Sofás, sobredida para o seu espaço e de extremo bom gosto. Performa Sofás. Imóveis são investimentos seguros que vão além do sonho da casa própria. Quem investe no imóvel tem a garantia de rentabilidade e valorização acima da inflação. Valorize Imóveis. Fale com o de nossos corretores. Você motorista de aplicativo, agora você pode ser Tomóvel. Bate o aplicativo Tomóvel Motorista e faça já o seu cadastro. É simples e fácil. Aumente seus ganhos. Seja Tomóvel na sua cidade. Estamos de volta e eu queria dar um recado a você. Do novo aplicativo de transporte urbano que está aí na sua cidade já disponível. Eu quero falar um pouquinho do Tomóvel. O que é o Tomóvel? É o novo aplicativo de transporte urbano. O Tomóvel você baixa no celular, chama o carro e com uma vantagem. Você economiza. Economiza nas corridas. Se locomova pelo Tomóvel e gaste menos dinheiro. Faça economia. E você que é motorista de aplicativo e quer um novo aplicativo, um aplicativo que tem a menor taxa do mercado, você motorista deve se cadastrar no Tomóvel. E para tanto, basta você baixar Tomóvel Motorista e fazer ali todo o seu cadastro. Atenção, motoristas de aplicativo de Arassatuba, São José do Rio Preto e Presidente Prudente. O Tomóvel está aberto o cadastro nestas três cidades do interior de São Paulo. Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano do interior de São Paulo. Agora sim, Gislaine, continuando aquele assunto que você defende o tratamento profilático e talvez a cidade de Potirendaba vai poder contar com isso. Muito bacana. E eu parabenizo por essa atitude. Eu queria tratar uma outra pergunta sobre fake news. Você sofreu com rede social na sua campanha ou no seu dia a dia? Como é que está? Onde você vê a fake news e qual o problema dela? Olha, eu acho que a fake news chegou para todo mundo, né? Inicialmente atingia celebridades, grandes políticos. E o rótulo ficou, né? Todo mundo quando fala em fake news pensa primeiramente nas redes sociais. Mas eu acho que hoje atinge todo mundo. Eu lá numa cidade pequena, na minha campanha, sofri com fake news. E eu acho que hoje nós temos até o problema, a grande mídia também é uma propagadora muitas vezes de fake news. Então, eu acho que nós temos que ter muito mais critério do que nós tínhamos antes. E eu brinco e digo assim, quando eu era menina, o meu professor, minha professora falava e eu acreditava 100%. Quando meu pai dizia alguma coisa, eu acreditava 100%. E quando a gente ligava a televisão e via na televisão, a gente acreditava 100%. E agora a gente está vendo que não dá mais para acreditar 100% em nada. Principalmente na televisão, né? Exatamente. Você tem que, se ouviu na televisão, não saia divulgando. Vai procurar nas redes sociais, vai procurar outras fontes para ver se aquilo realmente confere, né? E você acha que essa fake news que a gente vê na grande mídia, porque muitas notícias são distorcidas, se deve a quê, Gi? Infelizmente, a interesses próprios, né? Então, eu penso que falta da grande mídia, precisaria ter mais responsabilidade com o país. Porque muitas vezes eles estão defendendo ideias, opiniões próprias, por conta de vantagens próprias, benefícios próprios. É porque o que eu queria destacar é o seguinte, a gente vê um presidente da República, Bolsonaro, sendo massacrado todos os dias na televisão. E não se tem corrupção nesse governo, que é o que a gente percebe. Você pactua com isso, com o que eu estou dizendo? Sim. E agora, e a gente via o governo anterior, da Dilma, do Lula, era só elogios, né? Será que é porque eles gastavam mais na televisão lá? Investiu em propaganda e esse governo fechou a torneira, por isso que apanha tanto? Ou você não quer falar sobre esse assunto? Não, não vejo nenhum problema. Eu concordo que os números são claros. Todo mundo que pesquisar vai ver quanto era investido em publicidade e propaganda em governos anteriores e quanto é investido agora. Então, isso existe, né? Isso são números, não tem como questionar. E eu acho que realmente falta uma responsabilidade. Eu acho que a grande mídia, se quiser, pode mudar o nosso país. E eu não acho que tem que proteger esse nem aquele. Eu acho que se o governo atual fizer coisas erradas, o que ele fizer tem que ser noticiado. Só que a imprensa deveria entender, na minha opinião, que ela passa o fato e a gente analisa em casa como que é encarar aquilo. E, na verdade, hoje eles estão passando uma opinião e querem que a gente acate a opinião deles. Aí é que é ruim. Isso que você está destacando, eu me lembro que o Silvio Santos fez um comentário, uma vez, muito correto, que ele disse o seguinte, o jornalista, ele está lá para dar informação. A opinião dele é a opinião dele, que pode ser diferente da minha, que pode ser diferente da sua. Eu tenho uma opinião, a Gi Franzotti tem outra e você tem que ter a sua própria opinião. Mas a gente está tão acostumado a acreditar, como acreditava no pai, na mãe, na professora, como você bem destacou, acreditar naquele jornalista famoso que está ali e as pessoas, às vezes, não fazem essa análise do que de fato está acontecendo. Então, mas isso é a verdadeira democracia. A verdadeira democracia é a imprensa apresentar o que aconteceu e cada um avaliar de acordo com o seu critério, com a sua opinião. Então, na medida que a grande imprensa, a grande mídia, ele quer impor uma opinião, já deixa de ser uma democracia. Eu não tenho a obrigação de pensar com você, não é? Com certeza. Eu penso com... E você que está em casa tem que ter o seu pensamento próprio, saber analisar a situação e ver. Porque está até chato assistir os jornais, está chato, porque o tempo todo denegrindo não só a imagem de um presidente, como também acaba por denegrir a imagem do nosso país, do Brasil, tanto aqui para nós, brasileiros, quanto para o mundo. Sim. Gigi, mais uma pergunta para encerrar, que a gente está chegando no final. Que Potirendaba está bem administrada, a gente vai ter certeza disso. É o seguinte, você é a favor ou contra esses decretos que proíbem o empresário de abrir o seu comércio, seja uma academia, seja um restaurante, porque eu acho, particularmente, eu acho um absurdo. Porque você proibir alguém de trabalhar sem dar uma contra partida, eu penso que é um decreto muito pesado. O que você pensa e o que as pessoas lá, os comerciantes de Potirendaba, podem esperar de você, nesse sentido? É, eu sou contra essas medidas radicais. Eu acho que ter cuidado, sim, eu acho que ter algum distanciamento, talvez diminuir o volume dentro do seu estabelecimento de clientes, tudo isso eu acho que é prudente. Mas fechar, eu acho isso um absurdo, eu acho isso uma falta de responsabilidade. O cidadão, ele tem que trabalhar e ele precisa estar bem, ele precisa se alimentar bem, ele precisa ter dinheiro para pagar as contas, para ele poder, acho que essa é a forma melhor de enfrentar a doença. A prefeitura lá, o pessoal era atendido pela janela, pelas grades lá, que é tudo, a nossa grade lá é umas pontas de lança, o pessoal tinha que enfiar o braço naquilo para poder entregar um documento, pegar um documento. Isso é um absurdo, né? Então, a prefeitura está aberta, com todos os cuidados, atendendo, e a gente quer o comércio trabalhando, e a gente quer as igrejas, nesse momento, abertas, com todos os cuidados de distanciamento. A população já está carente, depressiva, com essa falta de esperança, sem lazer, sem nada, e ela ainda não tem nenhuma palavra de fé para fazer, para dizer para ela assim, ela vai lá buscar na igreja, para fazer com que ela siga com coragem. Vamos atravessar essa fase. Então, até isso, foi privado, foi privado da... Então, acho isso um absurdo. Tá certo. Conhecemos um pouco da prefeita de Potirendaba, da Gislaine Franzotti, e estamos encerrando o programa, Gi, uma pena, mas eu quero te dar um presente do nosso patrocinador. Está aí uma camiseta da Tomóvel. Obrigada. Gi, foi uma grande satisfação recebê-la aqui, espero que volte mais. Obrigada. E que você tenha muito sucesso na sua administração. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Tá certo, o Diga Interior fica por aqui, um feliz sábado e uma ótima semana a todos. Diga Interior, oferecimento. Abrão Tour, sua passagem sem burocracia. Reserve pelo WhatsApp. Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano. Baixe no seu celular. Valorize imóveis, venda, locação e administração. Imóvel só valoriza. E vivem de moda masculina e feminina. Grandes marcas com preço justo. Música Tchau, tchau.